Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e que nesta semana o Senhor abra todas as portas e caminhos para você e que derrame as suas bênçãos de fartura e de prosperidade em sua vida. Deus é poderoso para transformar a sua realidade e trazer a resposta que você tanto precisa. Por isso, coloque todos os seus planos nas mãos do Senhor, que no tempo certo você vai receber as suas bênçãos de vitória. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar todos eles para Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Pai amado, eu recebo pela fé as tuas bênçãos em minha vida, em nome de Jesus. Escreva nos comentários e entregue para Deus. Pai amado, eu recebo pela fé as tuas bênçãos em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, eu recebo pela fé as tuas bênçãos em minha vida, em nome de Jesus. Precisamos de ti, Senhor, para nos libertar de todo o mal, e para nos perdoar pelas nossas fraquezas e defeitos. Precisamos, meu Pai, precisamos, meu Pai, da tua armadura de poder, para nos proteger dos inimigos mortais e de toda a obra das trevas. Desfaz, Senhor, com toda pressão maligna, e nos guarda no homem mau e violento, e de todas as ciladas deste mundo. Guia-nos sobre pastos verdejantes e águas tranquilas, e nos enche com tua fonte de água viva, e nos faz conhecer o teu amor. Que, diante de todos os obstáculos e provações, a tua luz ilumine as trevas do nosso caminho. Traga-nos, Pai, o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, e de toda a forma de ataque do mal. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos capacita para seguir os seus passos, e a entender e respeitar os teus mandamentos. Pois entregamos tudo o que somos e tudo o que temos a ti, e te agradecemos por todas as tuas bênçãos, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da tua presença, para te agradecer pelo cuidado com que tem conduzido as nossas vidas, e por nos fortalecer nos momentos mais difíceis. Desejamos, Senhor, aprender mais das tuas verdades e ouvir a tua palavra, deixando que o teu Espírito Santo habite em nós e realize as suas promessas. Queremos, meu Pai, seguir os teus passos e entender os teus caminhos. Queremos beber da tua fonte de águas vivas e cristalinas e saciar a nossa sede de ti. Entra na nossa casa, Senhor, e cuida da nossa família. Abençoa cada um com a tua unção. Restaura os relacionamentos em crise e os casamentos em dificuldades. Sara todas as enfermidades e leva embora toda a dor. Derrama o teu bálsamo de cura em cada ferida. Alivie o cansaço. Tira a angústia e a depressão da nossa mente. E afasta o medo e a insegurança da alma. Abençoa, Senhor, a nossa vida profissional e financeira. Abra todas as portas de um emprego e de um trabalho digno. Que venha trazer o sustento para a nossa família, pagar as nossas contas e nos fazer crescer e prosperar. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Runges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está na 2ª carta aos Coríntios. No capítulo 5, versículo 7 e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que cremos em ti e que confiamos no teu poder que opera em nós. Porque vivemos pela fé, meu Deus, e não pelas coisas que vemos. Porque a nossa fé é o que nos move, meu Pai. E o que nos faz viver em comunhão contigo. E sem fé, nós não somos nada, Senhor. Pois ela é o fio de esperança que nos conecta às tuas verdades. E a cada vez que oramos e buscamos a tua presença, este fio vai ficando cada vez mais forte e mais resistente. E assim, nós ficamos mais próximos de ti e mais felizes. Então nos livra, Senhor, de todas as armadilhas do mal e de toda a obra do maligno. Afasta-nos de toda inveja, toda raiva e da maldade que se desfaça de bondade. Dos adversários escondidos e das ciladas do inimigo. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Corta os laços de morte. Desfaz com toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas. Afasta os espinhos. Tira as cobras venenosas. Derruba o gigante que se levanta contra nós. E destrói, Senhor, toda obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal e que o Senhor possa trazer a resposta que eles tanto precisam. Que a tua mão nos proteja e nos guarde nesta semana que começa. Que possamos contar com a tua companhia em todos os momentos da nossa jornada. E que a tua mão esteja sempre sobre nós, trazendo o teu poder e derramando as tuas bênçãos sobre nós. Que a nossa família esteja amparada entre os braços e que os nossos caminhos sejam abertos por ti e iluminados pela tua luz. E que todas as nossas conquistas sejam pra honrar e glorificar a ti. E que nada nos atrapalhe de fazer a tua vontade. É o que desejamos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz ilumine todos os nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.